E hoje o Plágio é mais uma matéria esportiva, já que o Igor pedala, não passa mal na primeira volta e nem eu cheguei em último na competição de mountain bike. Hoje nós resolvemos fazer uma matéria diferente. A gente veio aqui para o cartódromo fazer uma disputa de kart, porque se fosse em Fórmula 1 a gente não estaria no cartódromo, estaria em alguma outra pista. Mas é kart hoje aqui no Plágio. O Bruno está ali se vestindo já, o Igor está na câmera, já está de macacão e eu vou vestir meu macacão também. Só que hoje a disputa não é entre nós. A disputa hoje é entre a equipe do Plágio contra o dono da Record, contra o Luciano Rosa. Dá tempo para tudo, né? E valendo coisa alta. E como eu não estou vestido, vou me vestir agora para dar continuidade a essa matéria. Agora eu estou pela metade aqui, já estou de azul. O Bruno também, a gente está com réplicas aqui do uniforme do Ayrton Senna, que é para ver se Deus ilumina e a gente consiga se sair bem na pista. A pista é difícil, é? A pista é complicada? A pista é complicada? Não. Então deve ser mais fácil que o César Mar. Se veste, Bruno. Enquanto o Luciano chega, a gente está fazendo um treino escondido para quando ele chegar a gente conseguir estar na frente dele. Vamos ver o que vai dar isso hoje no desafio Kart Duplagem. Estamos aqui com o Ricardo Senna. Feliz? Demais da conta. O Ricardo Senna já é a inspiração para ter entrado no mundo do Kart? Com certeza. Quantos Kart você tem? Eu tinha três, agora só tenho um. O que você está devendo são quantos? Rapaz... Não deixa o pessoal ficar sabendo disso, não. Tem muito tempo que você corre? Desde 2005. Você conhece o Luciano? Conheço o Diabo Loro da Record. Ui. Que isso? Você acha assim, que pelo tempo que ele anda de kart, e a gente, o Igor e o Bruno, teve a primeira experiência no final de semana passada, eu nunca andei. Como assim, sendo realista, qual a probabilidade de a gente sair melhor do que ele na pista? Vai ser sincero? É tirar ele da pista. É tirar, lá no alambrado. Pode jogar ele contra? Pegar lá no alambrado, com a vontade. Faz um sanduíche dele, cada um cerca do lado, um pega o lado, um pega do outro e olha. Eu estava pensando, sabe o que? Trazer uma laranja cheia de prego, jogando na frente dele, na largada. Funciona, 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 funciona. Tipo o Dick Vigarista. Botar umas bombas aí. E a dica, qual que dica você me dá para essa primeira experiência com o kart? Cara, a dica é você sentar no kart, olhar para frente e acelerar. Ah, é? Não sabia. Bora ver se é mais fácil do que o César Maestro, hein? Fé em Deus. Fé em Deus, que ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé. O que até... Já deu as voltas para sentir o carro e agora o Luciano já está aqui para fazer a brincadeira. Vamos, Luciano? Beleza. Hoje é uma matéria especial porque eu estava até falando que o Igor, a gente é esportista, né? O Igor passa mal na primeira volta, eu chego em último. Como é que é? Tu corre bem de kart? Engano, engano bem. Falou que não corria quase nada, por isso que eu aceitei o desafio. É, tem um ano que eu não entro, né? Então está fácil. Vocês já treinaram esse fim de semana? É, os dois, eu acabei de dar uma volta agora para sentir meu equipamento, né? Foi bem, isso foi bem, isso foi bem. O desafio é a equipe do Plágio contra você. Como é que vai ser a brincadeira? Se você chegar em primeiro, o de nós três que chegar em último, veste um macacão rosa. Mas se um de nós, qualquer um de nós, chegar na sua frente, você tem que vestir um macacão rosa. Fechado? Só isso? Tá bom, tá não? Vamos dar um upgrade? Vamos lá. Quem chegar em último, vai ter que vestir um macacão rosa, vai ter que passar maquiagem, vai ter que dar uma volta no capim dourado, com as câmeras escondidas para a gente ver a reação das pessoas. Intimidade, deva se viver na intimidade. Chega uma hora que você tem uma palavrinha chamada pudor. Veste um macacão rosa, vai para o capim dourado maquiado, paga a conta na hora. Então fechado, agora a gente vai correr, disputar aqui a corrida, o Luciano já está pronto? Estou querendo aumentar esse direito. Vocês não treinaram no fim de semana? Então se eu chegar em primeiros, é três contra um, eu vou tirar o programa Plágio do ar. É uma cilada, pico. Então se eu chegar em primeiros, é três contra um, eu vou tirar o programa Plágio do ar. A promessa desgraçada, a promessa sim, dito! Vamos continuar fazendo a parceria. Vai vender o comercial, o dinheiro fica para mim, o programa não roda. Deus abençoa, ajuda. Está vendo, né? Você viu? Você treinou sábado e domingo, né? Pode anular, não? Relaxa, relaxa, que eu vou ganhar esse negócio aí. Eu acho que é isso. Ó, vocês estão vendo, é para vocês. Se der qualquer coisa, viu? Foi bom enquanto durou. Quem acredita, reza. Prepara as laranjas com os pregos. Chega nós. Na próxima, chegou ali, você já vai. Dali, você já acelera, que já está valendo. Deixa eu mostrar. Boa noite. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Boa, 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 boa! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?